Não tem como falar de Brasil e não falar de futebol, ainda mais em ano de Copa do Mundo. O esporte que movimenta multidões também inspira criações no universo dos tênis, e é sobre esse encontro de futebol e lifestyle que a gente vai falar agora aqui no nosso canal do YouTube. Em cada episódio, um boleiro Sneakerhead e um Sneakerhead boleiro serão convidados para disputar uma partida um tanto quanto inusitada. Falando com a gente sobre estilo, ícones e curiosidade dos gramados, e claro, sobre tênis. Meu nome é Dantas. Eu sou o Gerson. E esse é o SBR Futebol Clube. Direto aqui do SBR Futebol Clube, nossos visitantes de Gerson. Quem são? Fred, atacante e capitão dos impedidos. Eu peguei ele de novo, tranquilo. Além de gato. Além de gato. De novo. Além de gato. Marcelo, um dos estudos violentos que não conhece videogame. Mas você tá jogado aí mesmo? Vai, vai. Né? Ele tá sabendo bem. E pra desafiar esses caras, o que a gente vai fazer hoje? Claro que é videogame. Bom, eu tive muito sorteio, né? Aquele sorteio padrão FIFA. Exatamente. Saiu aí, vamos jogar um Superstar Soccer. Eu e o Gerson, o Snickers BR, contra o seu Marcelão. O Marcelão é nóis. Beleza? Caramba. Cada um vai jogar uma partidinha aí. E a gente vai ver quem vai ser o campeão dessa resenha aqui. E quem leva pra casa tem prêmio, mano. Mas qual que é o campeão, assim? Não, o campeão é assim, se você ganhar. O Marcelão ganhou? Já era? Eu também não soube isso. Mas aí, se eu perder e ele ganhar, aí a gente tem que... Não, mas não é um tempo cada, mano. Um tempinho só? Um tempo cada? Um tempo cada, porque a gente tem que ficar mais tempo com a ideia. Não, tá bom. Então, titular é reserva. Nossa, puta, não vai dar nem tempo de pegar. Ó, você é o player 1 aí. Você que tá comandando, hein? Sou mesmo. Tá vendo? A gente é boa, gente boa, que a gente deixa até o visitante comandar o jogo, mano. Fechou. Só escuta. Vai começar, hein? Copa do Mundo, hein? Snickers BR, futebol clube, primeiro campeonato, Gerson. Não dá boi pros caras não, hein, mano? Vamos garantir o primeiro tempo. Você acha que eu consigo? Tomara, né, mano? Porque eu não vou garantir o segundo, não. Eu também vou jogar pra empatar. Os caras vão desligar o fio e deixar o outro jogando, tá ligado? Escolhi o Brasil pra nós, hein? E a Alemanha, hein? É isso. Pra dar só chance de vingar o 7x1, hein? Não, a torcida... Olha lá, o jogador tava caindo ali, eu já deixei a bola pro lado. Boa, eu ladeira. Toque de bola dessa seleção. Tá achando que vocês treinaram no bagulho, hein? Caralho, minha camisa é tipo de roupa na Alemanha. Que isso, hein? Ó, inspirada. Inclusive, os uniformes dessa Copa do Mundo é inspirado nessa época, né, mano? Da Alemanha, da Colômbia, da Espanha. Ai, papai, que isso, hein? Calma, Cafu! É o Cícero. Será que o Cicinho, o nome dele, foi inspirado nesse lateral do Superstar Soca? Ah, certeza. Tite é do Cesare. E o Zé Carlos? Ia ser muito mais legal. E aí, como eu falei, os programas são sempre temáticos. O programa de hoje é sobre Copa do Mundo. Não precisa ser diferente. E aí, acho que o que a gente tinha pensado era trocar a ideia, tipo, quais são as lembranças de cada um de nós, tipo, de todas as Copas, assim. As primeiras Copas que a gente tem lembrança. É, tipo... Não, não vale o negócio de o tempo, né? Não, as que a gente lembra, né? É, as Copas que a gente viveu, assim. Copas que a gente viveu, tá ligado? Aqueles momentos foda, assim. Acho que mais ou menos todo mundo aqui tem uma idade parecida, né? Molecada que tá em casa aí, todo mundo jovem aqui, né? Na casa dos 30, né? Na casa dos trintinha, né? Eu tô um pouco cansado ali. Contos anos atrás de contos anos. Estrada desburacada, né? Quem não quer jogar. Mas tamo aí. Eu lembrei de um termo que o Ale Oliveira usa, que ele fala, que é caralítico. Caralítico. Latinha, ó. Latinha. Aí não deu, né? Mas tamo aí, tamo aí. Firme e forte. Vou pôr mais uma Copa assistindo. E aí, mano? Qual é que é de vocês em Copa do Mundo? O que é que vocês lembram disso aí? A minha primeira foi em 90, mas só que eu não lembro nada, né? Nada, nada. Eu nasci em 89, não lembro nada. Eu tinha um ano de idade. Em 94 eu lembro um pouco mais, assim. Eu lembro que eu assisti todos os jogos em casa com meu pai, num colchão no chão, assim. E eu lembro, não lembro dos jogos especificamente. Não entendi a tanto de futebol com uns 5 anos de idade. Mas eu lembro de ir pra rua comemorar. Em 98 foi a mais doída e tem até uma ligação com o que a gente fez. Porque a gente tomou o 3x0, eu fiquei muito triste. Aí eu liguei o videogame, o Super Nintendo, coloquei a França. Tipo, 45 minutos, mano, enfiei, sei lá, 36x0 na França. Tu tá soco na parede, né? É, não. É tipo, pra vingar todo um povo. Eu lembro que eu fiz isso. Me dane, né? Eu tenho a lindança de 90, mano. Mas tipo, não muito. Tinha 7 anos na época. Mas tipo, eu lembro do lance do Maradona. Que eu assisti, assim, e falava, não é possível que ninguém vai parar esse cara. Ninguém vai parar esse cara. E ele toca pro Canid, aí faz o gol. E aí a reação do meu pai é um bagulho que, mano, marcou pra caralho, assim. Um misto de empurrecido com não acreditar, tá ligado? E foi muito foda, assim. Aí em 94 eu lembro bastante. Sim. E aí, tipo, em 94 tem uma parada que... Aí do bagulho de Zinkerhead e tal, da loucura, né, mano? Eu comecei a contar as copas e identificá-las no passar do tempo com os lançamentos das chuteiras da época, mano. Foda. Isso é legal. E essa contagem de chuteira começou em 98, que a galera começou a aparecer já com a chuteira colorida. Sim, tá ligado? Você via do lado de lá, tipo, Zidane jogando com a sua, Ronaldo com a sua. E era uma parada que esse moleque tava jogando ainda na base. Você falou, mano, olha isso, velho. Por que esses caras tão com uma chuteira dessa, tá ligado? E 98, mano, tem uma chuteira que, tipo, passou desapercebido por muita gente, mano. O Tafariu jogava com a roupa que era o inverso da roupa de linha, né? Era amarela com verde, ele era verde com amarela. E ele jogava com uma chuteira verde com amarela. Era a Diadora. Era a Diadora. Olha, em várias seleções, tinha uma Diadora da cor da seleção. E ele era o único cara do Brasil na Diadora. A galera só fala da chuteira do Ronaldo. É verdade, mano. E a chuteira do Zidane também, que era a acelerator na época, né? É, não. Essa foi uma das chuteiras mais fodas, assim, que eu me lembro, cara. É, porque tinha um design bem agressivo e, óbvio, a copa que o Zidane fez foi um negócio surreal, né? A gente viu na final, tal. E o uniforme, né, mano? O uniforme do Brasil, da própria França, assim, marcaram muito, assim. Em 98... Não, mano, o Zidane arregaçou tanto, assim, na copa? Ou foi só na final? Ele jogou bem, velho, a copa, mano. É, é que eu não lembro de ter assistido os jogos da França, pra ser bem sincero, assim. O lateral, o Lizarra Azul, que jogava bem pra caraca, velho. Sim, o time inteiro. O Tchurran... Não, e tinha o Dior KF, que falaram que já lá falavam na época que o Zidane não podia jogar junto com o Dior KF, porque eles eram da mesma posição. Ah... O próprio Petit sempre entrava, o Tchurran fez gol decisivo. Mas eu não lembro do Zidane arregaçar tanto assim, na final, mano. Não, afinal tudo bem, o cara fez dois gols, não tinha o que falar, mas... Falar, afinal. Durante o campeonato. Você falou o negócio das camisas, aí, você falou o Lizarra Azul, eu lembro que, tipo, ainda nessa época, até um pouco mais depois, nesse copy de 98, eu acho que também era. A galera não tinha essa parada, tipo, de tamanho de camisa, né? Não. Todo mundo com as camisas G, mano. Pode pôr, era mesmo a camisa azul e desça. É o cara doido, né, mano? Que você chegava pra fazer teste nos clubes, os caras te davam a camisa... É, eram três corpos. O Bartez, mano. O Bartez era aqui, eles arrastam, tipo, pra um pudro, desçaí na geladeira. E as camisas que fizeram a moradade de origem. É, mano. Elas são maiores. Elas são amandas, eu nem aqui. Sim. Peguei uma P, eu mando, eu venho aqui. Caraca, bom saber, hein, mano. Eu queria meter uma G, porque... Você é louco, né? Mas sabe o que a gente, tipo, tem um físico diferente... Forte, forte. Não é modelo, né? Diferente. Tá forte, minha avó falava, porque ela queria ser gente foda. É gordo, mano. Mas, tipo, você vai lá, modelo, tem 1,79m e veste M. Mano, é um pegajinho por rodinha na camiseta, tá ligado? Porque ela tá muito grande. É comprida. E além de tudo, é comprida. Mano, eu prezo pelo conforto, acima de tudo. Ah, não dá, mano. Tem coisa que tem que ter... Não é pra nós, mano. Não dá, né, mano? Mano, 2002 foi uma Copa diferente, né, também. Brasil campeão, tá ligado? É, a gente foi, puta, jogo de madrugada. E aí você saiu pro rolê, já. Acho que todo mundo tava grande o suficiente pra eu lembrar, né, mano? Vocês lembram? Não, eu lembro muito, mas eu não tinha idade pra ir pro rolê, não. Eu tava na escola ainda, não tinha. Porra, né, joga. Queijo, 2002, eu sou péssimo de matemática. Rolê se na Augusta, ali? Não, se eu nasci em 89, 2002, eu tinha quantos anos? 13. 13, não dava, não dava. Tá bem, mano. Caralho, dinheiro, mano. Não pode ser que eu acreditei. Mas nem conferi a conta, nem fiz a prova real. É, tipo as escalações do Milton Neves, tá ligado? É, é, é. A gente tá falando assim, você fala, tá, né, mano? É, não. Tinha 13 anos, não tinha idade de ir pro rolê. Eu ainda me achava atleta nessa época. Então, não, não bebia, não saía, não fazia nada. Nada. Vocês entenderam, nada. Em 2002, você teve bastante chuteira diferente já, né? De um cara que a gente falou pra caralho, que é o Beckham. Sim, era muito bonita. Eu acho que, tipo, a Predator preferida minha, assim, que era a Mania, né? E ele joga aquela champanhe, cara. Inclusive, tem uma champanhe ali, ó. Que é inspirada nessa ali, que é a Copa. E aquele argentino, Inglaterra, né, meu irmão? Essa aqui a gente vai pegar, Fredão, aí, ó. Essa aqui, ó. Essa foi inspirada naquele ano de 2002, né, mano? Que, tipo, e o Beckham já metia um cabelo, né, diferente. Ele sempre tava naquela... Ele pagou pro cabeleireiro dele lá só pra fazer o Moicano. É mesmo? Pro Japão. O cara foi na Inglaterra, pro Japão. Caralho, o Gerson sabe umas palavras. Tudo inútil, mano. Não, vai. A Fabíola vai para o futebol, mano. Bom, mas naquele grupo da seleção ali, era parada. A resenha era pesada, né, mano? Ronaldo, Roberto, Carlos, né? Vampeta. 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 Ronaldinho. Luizinho. 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 Acho que a seleção é o mais vagabundo que a gente tem. E o Marcos, mano. Vagabundo do bem, assim. É. O Marcos falou que o Vampeta bebeu tudo que ele bebeu e mais ainda do que o Marcos bebeu. Ah, na volta do título, o Vamp mesmo fala, né? Que todo mundo dormiu e ele ficou direto, mano. No voo até chegar em São Paulo. Todo mundo tem um amigo assim, né? O cara não cansa, né? O Vampeta, o cara não cansa, não cansa da cachaça. Mas só que ele fez uma promessa de bebão, mas só que foi na rampa do Planalto, velho. Você sempre tem umas promessas de bebão, né? Ah, sei lá, vou dar uma cambalhota na Augusta. Sei lá, vou, mano, vou... Agora, você imagina aqueles caras ainda tudo atrás dele falando, eu duvido você de uma cambalhota. Certeza. Eu duvido, certeza. A gente vai chegar lá e eu duvido. Ele deu várias. Que não foi só uma, não. O mais foda foi a trocar a camisa, né? Não, eu era tão inocente na época que eu não tinha entendido que ele tava bêbado. Só achei que ele tava muito feliz, mano. Aí hoje eu vejo e falo, mano, bebão desgraçado. Fiquei bêbado na vida. Até a cara dele. É, cachaça. Até a aparência dele é de muito louco. O zóio vermelho. Isso não é preciso. Não toma. Segue o jogo. Que isso, mano? O cara ainda tá caído ali. Olha o contra-filé. Os caras foram pra casa, né, mano? É possível, né, velho? Ei! Claríssimo, juizão. Uma bola. Vamos, meu... Ai, da vaca. Que isso? Como é que ele deu esse passe? Olha eu trocando no L1 aqui, o cara. Vai trocar, não. Ah! Ô, tá faltando o último passe, hein? Tá parecendo um time verde aí. Tá faltando muitos mais passes, né, mano? Tá parecendo um time verde aí, que no último passe não entra. E o Amendoim? Ó, ó, vai. Ah, beleza. Vem pro brasileiro. Vem que vem. O jogo tá bonito. Tá. Disputado. Só não tem um lance de gol. Ah, não, mano! Olha o Daíra ali, ó. Filhado. O verano pode ser o branco. Não, o legal é que meu time, ele joga compactado, já percebeu? Meio campeão. Ai, tira, vai! Uh! Eu meti logo a carreta, monstro. Pô, não lembrava, mano. Como é que faz aí? Ah, tá seus pulos aí, irmão. Fala agora. Viu o tutorial no YouTube. Pô, dá uma moral aí. Ah, não. Pega esse maldito. Vai, Fredão. Eita, não é isso. Esse lance aí dos anos 90, Superstar Soccer, é... Cara, uma parada que as marcas trouxeram agora é o lance das camisas inspiradas nessa época, mano. Você pira nisso ou você curte, tipo, os desenhos mais modernos? Modernos e tal, né? Cara, eu até brinco que eu falo que eu sou bem Nutella, assim. Eu sou pouco raiz na parada. Mas tem algumas camisas que ficaram muito bonitas, cara. A Uniforme 2 da Alemanha tá sensacional. A gente teve até a felicidade de jogar com ela na Supercopa de Impedidos. Então tá sensacional, velho. E eu tava fazendo um Fred Myers. Dez, sai! O goleirão tá lá, tranquilo. Nossa! Tranquilidade, irmão. Mas as bandeiras na mão. Vamos, meu zagueiro. Olha o gol de campeonato. E aí, em 2006, né? Em 2006. E pra mim era a seleção que não tinha como perder, mano. Eu olhava, tipo, fazia o pior cenário possível e falava, não tem como. Ó, o Cacá tinha acabado de ser a melhor do mundo. Não. Ia ser a melhor do mundo ainda, né? Ronaldinho ser a melhor do mundo. Adriano, Ronaldo. É, o Cacá já era um puta nome. Mano, Cafu Roberto Carlos. Não tinha como perder aquela tal. Pra mim era tipo a de 70, assim. Guardadas as proporções, tá ligado? Quatro tento mágico, né? Mas aí, voltando do bagulho de chuteira, em 2006, vocês lembram do comercial que tinha do molequinho que ia jogar bola? E ele chamava os caras pra jogar com ele? Você é mais dessas? Mano, não entra platininho no bagulho, é o back and ball. Ele é animal. Ele é de lembrar. Você é provável. Ele é muito provável. E aí, foi a primeira Predator com os caras lançado que não foi preta, vermelha e branca. Ela era branca, dourada e preta. É, porque a Predator, desde 94, a Adidas tinha essa parada de usar o preto, o vermelho e o branco, né, mano? Tem algumas justificativas, né? Puta, cara, eu acho que é uma cor que os caras curtiam. É, que eles gostavam. Porque sai da Copa, né? A Copa era chuteira toda preta, tradicional zona. E aí, os caras entraram em 94, trazendo um pouquinho de cor, já se diferenciando dos outros ali, com aquelas ranhuras ali na parte de cima, né? E era muito louco. Os caras prometiam mais efeito, mais controle e mais curva. E isso era foda, né, cara? As chuteiras, nessas épocas aí, a galera sempre mandava isso aqui. Não, porque é de um jeito assim, porque você vai, a gente acreditava. A Predator foi a primeira chave, a gente saiu desse favor de, tipo, não é um, sei lá, uma proteção de couro pro seu pé com cravo, ela tinha algo a mais, né? Não, uma vez eu comprei uma Diadora, que eu, tipo, no Outdoor, nem tenho mais Outdoor aqui em São Paulo, por exemplo, tava lá, a chuteira é ideal para o elástico. Aí você falou, vixi, nossa, o que eu dava de elástico? Mas sabe nem o cara que não sabe da elástico, o que comprou a chuteira? Tipo, ele tava, mano, tá faltando um bagulho aqui. Total. Na 2016 tem outra coisa da hora, se vocês lembram, que a Dilson só é F50 também, que ela vinha, cada país tinha a sua cor. Tá. Tinha a cor e tinha uma paradinha atrás, o Brasil é o Roberto que usava. Lembro. E era uma que você trocava, tipo, a sola e palmilha e cravo e tal. Então, tipo, é da hora da F5. Sabe o que é a F5, mais 50 chuteira? Não. Que a Fran saiu em 2004, mais cultura inútil. Que era 50 anos depois do primeiro título da Copa da Alemanha. Porra, foda, hein? E aí foi 50, quando 50 anos o título era de futebol. Ah, tá. Eu não tenho, mano. No futebol é calça ou chuteira. Pé direito e pé esquerdo, Pradão? Óbvio, fica com o direito. Sem o direito também? Eu sou muito superstitioso, cara. Ah, direito. Direito também? Direito sempre pra provar. Tudo. Tem, tipo, saiu da cama, entrou no campo, tem essa parada. Amarrar, total. Sempre a direita. Mano, e o lance do uniforme, por exemplo, pra vocês? A gente tava falando das camisas grandonas e tal. A gente até viu essa evolução na Copa do Mundo, que foi passando de tempo em tempo. E os uniformes foram ficando mais apertadinhos. Lembra a Itália em 2002? Todo mundo grudadinho e tal. Isso pra vocês também, vocês sentem muita diferença na hora do jogo? De, tipo, da própria confiança ou, tipo, não, mano? Cara, eu acho que o tamanho não influi. Ou se ele é bonito. Não, eu acho que, pô, o jogador, boa parte, pelo menos dos que eu conheço, eles são vaidosos. Eles gostam de estar bem vestidos, gostam de se apresentar bem. Então, tipo, tem alguns mais clássicos que não estão nem aí. Eles querem estar confortáveis, entendeu? Tipo, eu não gosto de camiseta agarrando. Vai muito do estilo de cada um. Mas eu não sei se, ah, tipo, eu tô com a camiseta mais justa ou mais larga, então eu vou jogar melhor, entendeu? Eu acho que mais justa não ajuda. Talvez a mais larga, talvez seja... Dê mais uma mobilidade. É, dê mais uma mobilidade. Vamos em 2010. Aí, 2010, África. Puta, África. Puta, Copa, hein? Waka Waka. Vuvuzela. Vuvuzela. Vuvuzela pra caralho. Shakira. Cara, em 2010 eu fiz um dos meus primeiros vídeos no YouTube falando de futebol. Eu nunca tinha pensado nisso. Pensei agora que vocês falaram. Porque eu trabalhava com seguro de automóvel. E aí eu colocava um celular pra filmar, assim, eu e um amigo meu tomando café da manhã. Mati Nanai se chama, dava até pra achar no YouTube. Até hoje. E aí, tipo, eu entrava alguém pra tomar café, a gente entrevistava a pessoa. E aí no jogo da Copa, Brasil e Portugal, que foi 0x0, a gente saiu entrevistando as pessoas, fazendo uns quiz. Então foi o meu primeiro vídeo de futebol no YouTube, cara. Que da hora, né? É uma lembrança que eu tenho. Oito anos, né, mano? O quê? Oito anos atrás. Oito anos atrás. É verdade, oito anos atrás. Isso mesmo. Você já começou um monte de matemática. Oito anos atrás. Oito anos atrás. Passa rápido, hein? Olha só. Aí no calendário mental de chuteiras foi quando as marcas começaram a criar os pack, que era, tipo, meio que temático de Copa. Total. Foi a primeira vez que eles criaram, né? Então, tipo, a Adidas tinha o preto e amarelo, que era, tipo, a F50 ainda tinha na época, era a chuteira mais leve da época e tal. E tinha isso aqui, né? Nossa, que desculpa. E a gente até esloque, que foi a bola, mano, o pesadelo dos goleiros, né? Já Bulani nasceu, a Adidas aqui revolucionou muito, né, mano? Mas dizem que foi uma das Copas do Mundo que mais saiu o gol. Foi, né? Também. Olha o gol, mano. É isso, maravilha, mano. Não queria ser goleiro. Então, mas é difícil a gente lembrar de uma bola da Copa tanto quanto a gente lembra da Jabulani. Porque ela foi muito criticada. É, cara. Só falava da bola. Não, e o nome é muito forte, né? Jabulani, Jabulani. É, porra. Muito bom. Não, e nessa Copa, foi muito doido, cara, que a Copa foi no inverno, né? Na África do Sul, meio do ano lá, tava frio pra caramba, né? E aí as seleções, mano, as marcas começaram a lançar uma porrada de coisa, tipo, agasalho foda, sabe? Camisa diferente. Aí eu falei, porra, mano, isso é muito louco, né? Eu me lembro muito da camisa da Alemanha, reserva, que era uma camisa preta, assim, com brasão e tal. Com as faixinhas. Com as faixinhas e tal. Bem bonita, né? Tipo, ali saíram os uniformes bem diferentes nessa Copa, né? Porque, tipo, uma época que a galera também mudou um template na Copa, né? Ela mudava só as cores pros times e... Sim. Era tudo igual, isso era bem ruim. 2014, Copa no Brasil... Pula, pula, pula. Pula. Teve de nada de bom aqui, cara? Putz, de bom de falar festa, né, cara? Liberpinte. Festa, eu não fui despeitando, mas eu via as pessoas... Pô, o país inteiro ficou muito mobilizado na parada. Tinha aquele medo por conta das manifestações de 2013, daquele manifesto não vai ter Copa. Nessa época, eu era repórter de rádio. Então, eu cobri várias manifestações. Chegou uma hora que eu cheguei a duvidar, cara. Eu falei, mano, se todo mundo se envoltar, é arriscado não ter alguns jogos aí mesmo. Mas acabou que deu tudo certo, exceto dentro de um campo. Pra outras pessoas, deu certo. E, tipo, nessa... Teve a Olimpíada na sequência, né? E eu ficava pensando, assim, que pra mim, tipo, a Olimpíada é uma parada que tinha tudo pra ser mais da hora do que a Copa. Porque, mano, tipo, é o mundo inteiro numa cidade só. Ah. Várias modalidades esportivas diferentes e tal. Só que é a força do futebol, mano. É, não. Futebol é um batismo. Mas, cara, mas você foi pra Olimpíada? Fui. Cara, eu achei muito louco. Não, é muito louco. Achei meu. Mas, tipo, o espírito olímpico e o espírito de Copa, eu acho o espírito de Copa muito mais foda, mano. O bagulho, tipo, de torcedor, tá ligado? Futebol, mano. Porque, por... Ah, não. A Copa tem uma parada, cara, que você sente no clima, assim. Não sei se você tem uma parada, por exemplo, chega ali em dezembro. Muito lógico. Quando você fala, puta, tá cheirando o Natal, tá ligado? Eu sempre falo isso pra todo mundo e eu sinto isso quando vai chegar na Copa do Mundo, mano. Pra mim, a Copa já começou faz 30 dias. Quando deu 30 dias, eu falei, a Copa começou. Eu sentindo aquilo, tá ligado? Não, o ar fica diferente, assim. É sério, meu. É bom o dia de clássico, cara. Eu acordo assim, eu acho que o céu tá diferente. Parece que, mano, tem menos carro na rua, sabe? Você fica reparando uns negócios de nada a ver. E aquele barulhinho quando o jogo vai começar, que você ouvir, mano, em todo lugar, tipo, as cozinhas, ligado? Mas, sabe, vai diminuindo, ó, a população na rua, os caras, vai diminuindo. É, então, todo mundo é de casa. Vai tudo, todo mundo indo pra qualquer lugar. As ruas são vazias, assim, ó. Todo mundo quer ver o jogo. Então, todo mundo na Copa. Isso não acontece no domingo de clássico. Mas você vê o domingo de clássico também é diferente. E nem na Olimpíada também não tem. Porque, tipo, a galera dispersa. Tem o vôlei, 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 tem o vôlei. Tem o vôlei, 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 tem o vôlei. Mas, cara, essa Olimpíada tiveram algumas coisas que foram muito doidas, né? O pessoal reclamou muito que o Brasil não jogou na Copa no Maracanã, tá ligado? E a gente falou, pô, jogamos em casa no Brasil e a gente não jogou no Maracanã. É, porque não deu, né? Não deu, sim. Mas, assim, tipo, aí na Olimpíada a gente conseguiu jogar a final contra os caras que meteram 7x1 na gente. Não era o mesmo time, beleza? Mas, porra, mano. Mas estava guardado. E você estava lá, né, mano? Estava lá, cara. Mas assim, eu sinceramente, acho que não ficou um sentimento de, ah, vingamos. É muito diferente, cara. Totalmente diferente. A mágoa do 7x1, é óbvio que as Olimpíadas de 2016, foi a maior emoção que eu tive com futebol na minha vida, cara. Nunca torci tanto, nunca chorei tanto com o título de uma equipe, assim. Mas, cara, não foi assim, sai mal, lavamos a alma, vencemos da gente. A gente nem se ligou que era a Alemanha. A Alemanha tava jogando com um uniforme que não podia, sabe? Pode ter um brasão. Não, era um uniforme que era não licenciado. Parecia quando o videogame não tem direito de colocar, então os caras foram com uma camiseta preta lá e a bandeira da Alemanha. Nem parece. Tava de branco, né? É, não teve o mesmo sentimento, cara. Foi muito diferente, foi muito bom, mas não foi o mesmo sentimento de remanche, não. Da hora. E 2018? Qual a expectativa da galera aí? Então vai tá lá, né, mano? Vou tá lá, cara. Vai ser essa estrela? Sério, vou estar lá. Vai trazer? Cara, eu falo que eu tô dando tanta sorte, velho. Tô tão virado pra lua que é capaz de dar certo, cara. Vai fervendo? Tão bem, velho. Difícil eu ir e perder um jogo, é óbvio. Porque assim, eu tenho essa suspensão, mas é óbvio que não tem a mínima ligação, entendeu? Mas só que uma coisa que eu posso falar é que dos jogadores do Tite, que foram convocados agora, que eu conversei com eles, tanto no ar quanto fora no ar, eles tão com sangue no olho, cara. Eles tão muito confiantes, né? Isso é legal. Então, porque tipo, realmente o cara é embaçado. Alguns jogadores falam assim, tipo, o Tite não é um treinador fenomenal, é extraordinário, mas ele é um grande gestor, cara. Então eu acho que ele vai conseguir passar essa paixão que o povo tem e ele vai conseguir unir os caras pra mostrar que todo mundo junto ali vai conseguir fazer a história. E deixar os caras com vontade pra jogar também, né? É isso, cara. Eu acho que ele consegue fazer isso. Obrigado. E uma boa, assim, ó. Pô, corre por ele. Ele faz isso. Ele faz isso. Ele faz isso muito bem. E ele consegue convencer você de fazer isso na conversa. Massa. Cara, eu já peguei balada com o Jesus e o Neymar, né? Jesus. Ali eu tive a certeza do X, irmão. Falei, olha esses caras que cabelo foi essa aqui na minha frente. Deixa eu participar. Voltando a minha loucura dos calendários. Vai ter um pack especial da Adidas e é por isso que a gente tá agora trucando ideia, que é o tal do Energy Pack. Então, tipo, cada chuteira vai ter sua cor. É as chuteiras que vocês estão recebendo aí. E aí, a primeira vez eu acho que, tipo, as chuteiras da Copa viram tênis, né, mano? A chuteira... A Adidas pegou, tipo, solado de tênis de corrida e juntou o cabedal das chuteiras. E, mano, porque, tipo, a cultura do Zikerhead nasceu no basquete. Então, tipo, os malucos, sei lá, viu o Jordan, o Caribe do Jabar, Chuck Taylor, pegavam o tênis dos caras, metiam a bermuda do cabelo e ia pra rua. A gente não pode, mano, pegar a chuteira, assim, na rua, os cravos, tá ligado? E agora você pode, tá ligado? Tipo, você tem um tênis que você pode usar que é igualzinho a chuteira. Então, tipo, isso é muito louco. Aí minha pergunta era isso. Vocês, tipo, gostam pra caralho de futebol? E o quanto o futebol influencia vocês pra se vestir? Tipo, vocês dão um rolê com camisa de time e calça jeans, ou camisa de time e bermuda, vai pra praia, bermuda de time. Tipo, vocês usam isso? Eu uso bastante. Vocês são testemunhas que eu uso bastante camisa de time. Você não fala, sabe a sua resposta já. Eu uso bastante camisa de time normal, pra trabalhar, pra sair. Tanto que, inclusive, teve uma das últimas festas e eu tava até de camisa do Brasil já. Porque pra mim já é Copa. E eu uso camisa de time, eu tenho várias. Gosto bastante das camisas adidas, que fazem uma camisa bem bonita. Eu acho que a Ombro faz uma camisa com muita qualidade. A Ombro é uma das únicas marcas que só fabrica produto de futebol. Se eu não me engano. Mas assim, as camisas da Adidas, isso é louco. Essas da última Copa agora, pra 2018, as Retro. Os originals tem essa pegada, né? Bem louca. Sim, eles sempre fazem. Agora, meu, como você não vai usar uma camisa daquela na boa? Total. Pô, comprar a camisa da Alemanha. Isso é louco. A camisa mais bonita, acho, de todas as Copas. Eu acho que a Alemanha 90 e a Rússia 2009, que a Rússia não foi pra Copa em 2010. Aquela vinho, listradinha. Eu acho que são das camisas mais bonitas de todas as Copas, essas duas. Foda. Foda, é bem foda. Não, e agora, imagina, você pode ir, né? Meter aquele, pá, aqui, sair, camisa. Ah, sim, lógico. O tênis ainda vai. Pra academia, tá ligado? É isso, é. Tipo, eu, como eu, quando eu tô na época treinando mesmo, de manhã eu sempre busco um tênis que eu consiga treinar e consiga passar o dia. E esse, pô, que eu ganho, eu já tô pensando, eu vi ele, eu já pensei nisso. E, nossa, eu vou treinar e já tô pensando na roupa inteira, tá ligado? Eu falo, mano, se eu ficar todo de preto e ele, pá, verde-limãozão ali vai ficar embaçado. Vai dar certo. Mas, agora, usar camisa de futebol na rua eu não uso muito. Não uso porque é uma coisa que o Bolívia sair de máscara na rua, tá ligado? Porque aí parece que eu tô fantasiado de Fred, entendeu? Nem do seu time? Hã? Nem do seu time? Não. Só pra ir no jogo. Só pra ir no jogo, sim, entendeu? Mas andar assim? Não uso muito, não, né? Mas é óbvio que a Originals, tem uma edição da Alemanha da Originals, que é sensacional, cara. Aí sim, nesse caso, assim, quando é um tecido de pano mesmo, aí eu uso. Agora é o tecido de jogo pra andar no luto. Então, é um negócio sintético, com jeans, assim. Bem, vai, vai dizer que o Ramones veio tocar no Brasil. A gente queria falar o Ramon, meio a tagete do Vasco. Então, o Ramones veio tocar no Brasil e o show foi no Olímpia. Uma segunda, terça e quarta. Só que na terça, eu tinha o teste de manhã na portuguesa. E aí meu pai não deixou eu ir no show do Ramones porque eu tinha o teste na portuguesa de manhã. Aí ele me levou pra fazer o teste, mas aí eu fui no show do Ramones depois. Mano, a galera tá assistindo e não sabe nem quem é portuguesa, nem quem é Ramones, mano. Não, a portuguesa, pra quem não sabe, era um puta time, né? É, tem uns jogadores bons, vai. Não lembra do Capitão? Não, lógico. E os Ramones estão quase igual a portuguesa. Ramones acabou, todo mundo morreu. Se for, o Ramones tá melhor que a portuguesa, mano. Finalmente deve estar. Ô Marcelão, mas, por exemplo, mano, falando de time agora, cara, como é que nasceu a sua paixão pelo São Paulo aí, você quer São Paulino pra caramba que eu tô ligado? E aí, mano? Ele até esqueceu a pergunta. Eu vou no jogo com meu pai desde pequeno. Sempre fui no Morumbi com meu pai. Meu pai sempre me levou em todos os jogos de São Paulo no Morumbi, Canindé, Paquembu. E eu sempre fui desde pequeno. Mesmo minha mãe sempre ficando em choque em casa. Era meio bastante emoção, assim, pra gente ir no jogo. Porque naquela época, não tinha que nem hoje em dia, tipo, torcida única. Você ia geralmente pelo mesmo lado. E meu pai sempre fez questão da gente estar sempre de camisa de São Paulo. Eu tenho umas camisas de São Paulo, assim, bem raras. Que eu acho que desde 52, 56. Mas eu tenho umas, tipo, de jogo. As camisas dos anos 80, pra mim, do São Paulo, são das melhores. E agora, mano? E agora vai voltar. Tá, então, assim, isso é um negócio que me anima bastante. Porque, assim, sempre achando a década de 80 melhor, de camisetas. Sim. Vendo que todos os clubes grandes foram Adidas. E Adidas foi São Paulo 80. Voltou 98, aquele golzinho maroto do Raí. E volta agora, pra mim, é bem marcante. Fim de jogo, mas eu acho que, mesmo assim, a gente é um bom anfitrião aqui. A gente vai dar um prêmio pra eles, mesmo assim, né? Um prêmio, né? De participação. Acho válido. Eu amo esse canal. Vem gravar aqui uma vez por mês. O que eu venho, eu venho alguma coisa. Isso aqui são dois dos modelos que Adidas transformou chuteira em tênis. E aí, tipo, pra gente, né, mano? O tênis, o pack das cores especiais pra Copa, então, faça um bom proveito dos tênis aí. Essa caixa é amassada, hein? Essa caixa é amassada, hein? Caraca. Que louco. Moleque. Olha, a gente pode sair de parzinho agora, parzinho. Que isso, moleque? Pô, que fera, velho. Mano, e é confortável, hein, velho? Mano, e o pior é que quando eu cheguei, eu bati o olho nele, só, pum, já olhei ele. Mano, é, já deu. Pô, que da hora. Mano, essa aí é pra você, mano. Zoar lá na Rússia. Antes na final em Kiev, né? Você dá aquele abraço aperçado, papai. E, mano, Marcelão, isso aí, velho, é pra você colar no Morumbi aí. Torcer pro seu São Paulo agora, que tá chegando. Camisa nova, fase nova. Camisa nova. Muito louco. Vamos ver se vai dar certo o São Paulo agora, né? A nova X18 aí. Chuteira é só de artilheiro, mano. Gabriel Jesus, tá ligado? Marcelo joga. Jesus. A ideia é Jesus, velho. Tá com Jesus. Tá mais perto de Deus, mano. A ideia agora dessa chuteira é só pros caras que são realmente rápidos. Tão de ir a estar resgatando essa parada da galera que é de velocidade. Essa aqui é pra galera do controle, os malucos mais... É, galera do controle. Só aqui. Pô, o Pog, o cara é de estilo, tá ligado? Aham. Tô ligado que você mete o estilo, né, Fred? Eu não sei se eu vou honrar, mas, pô, se depender da chuteira do tênis, já tô bem demais. Quando quiser colar pra jogar um videogame, cê tá ligado que tem prêmio, mano. Vê, pô, por favor. Tô, eu vou vim na casa 15 dias aqui. Boa, fechou, fechou. Muito bem recebido, mano. Esse cara aí. Pra mim, maravilhoso, lindo, charmoso. Já vi pessoalmente, deu uma tremenda nas pernas, ok. Mas aqui ele errou, né? Ele tá de polo, gravata de moletom e o... Tá ruim, né? Bombojato. É bombojato. Tá ruim, meu, tá ruim. Foi bem novo, Zizu. A manga gigante. A manga gigante aqui, ó. 98, mano. Esse conjunto da França com essa chuteira, tipo, parecia que era uma parada que, mano, você vai jogar, você ganha a chuteira, tá ligado? Nasceu tudo junto ali, tá ligado? Mas você tinha um elástico pra segurar a língua, né? Tinha, é. Eu lembro na época da escola, os moéi colocavam a língua aqui na ponta do... Então, aí, próxima imagem. Da chuteira. Esse aí. Ah, isso aí. Ah, olha lá. Isso aí testa o público-senato de qualquer um, mano. Fredão, sua paixão pelo Real Madrid e tal, vem dessa época dos galácticos ou um pouco antes, cara? Foi exatamente nessa época. Foi quando nos bombapetes da vida, ela começou a ter o Real Madrid e foi quando o Ronaldo foi pra lá, que aí foi quando eu conheci o Real Madrid. Eu já via, tipo, do Super Nintendo, tinha o Raul lá, ele dava uma rabiscada, teve no Mundial, do Corinthians também, eu já via ali mais ou menos como é que era, mas aí em 2002 foi quando eu comecei a comparar os jogos do Real Madrid, porque eles começaram a ser transmitidos aqui no Brasil, e aí foi quando eu comecei a ter essa identificação e torcer um pouco mais. O bagulho que você falou da língua lá, ó. Cara, ele amarrava até metade só dos furos, o elástico do primeiro cravo, cara. E puxava. Eu acho que ela ainda tá semi-comportadinha ainda, que a gente puxava até o bico. O Totti usava um pouco isso, né? O Totti usava até esses dias, né? Esses dias, é. Ele ainda tinha assistido. E ele tinha o logo dele aqui, né? Era um dos primeiros caras, assim, e era, tipo, com aquela silhueta dele batendo falta, tá ligado? E falam que ele é cheiroso pra caramba, né? O Ronaldo Zinho falou isso. Eu sinto daqui. Não tem como, velho. Mano, você chega um marciano e fala assim, ó, o que é o homem? Você fala isso aqui. Esse é o caso que mais deu certo na história, mano. Que Deus fez, mano. Isso é o marciano. É isso. Você não falou o que no maluco desse, velho? Não tem defeito, mano. Isso é o caso que deu certo. O resto é do homem. Ele já pegou. Quem dera, mano. Mas, nossa, meia gravei, Marcelo. Total, próximo, vai. Esse aí. Cacá. Olha, imagem duplicada, hein? Fredão. Imagem duplicada. É. Imagem duplicada. Eu falei, cara, tu admiro os malucos que falam, mano, se é bom entre o sinal. O Cacá, pra mim, falta sujar um pouquinho, mano. Sujar um pouquinho? Uma barba, uma tatu, né? Isso. Mas é que ele é muito certinho. É muito certinho. Ele é muito certinho. Mas é que tá, ele não é, velho. Não, não, não. Ele não é. Ele tá certo, sim. Só eu não pegaria, tá ligado? Mas, tipo... Claro mesmo? É, não, não pegaria, não. Eu pegaria de novo, tranquilo. Além de gato, além de gato, ele é gente boa pra caramba. Pra caramba, mano, ele é zoeiro, ele é engraçado, ele é filha da puta também com os outros. De brincar, parece até pecado, né? Você falar, ó, Cacá, que eu falo, chefinho, você é muito filha da puta, entendeu? Mas é um filha da puta do bem, entendeu? Que ele zoa, brinca com todo mundo, sabe? Ele é carinho, é um cara que me ensinou muita coisa, velho. Principalmente de como tratar as pessoas, né? Eu já fui no show de Jorge e bateu os cocacinhos. Nossa, vocês imaginam o Cacá no Jorge e Matheus? Ele é filha do outro. Ele é filha do outro. Dança. Cheiroso. Ele é cheiroso. Estiloso. Estiloso, nem tanto, às vezes ele dá umas quebradas. Não é legal, não. Não é legal, não. É só nas campanhas. É um sapatênis ali. Uma calçadinha um pouco mais folgada, mas ele já é lindo. Então não precisa dele. Próximo, próximo, próximo. Vamos novo o próximo. Mais um internacional aí. Esse aí. Esse você conheceu, mano, também. Conheci, verdade. Caramba, eu tô chegando a esquecer os valgúti. Conheci, cara. Ele foi muito gente boa. A gente não trocou a ideia, mas eu só tirei uma foto assim. Ele, ô, lógico, mano. Tamo junto, irmão. É nóis. E Fredão, igual você, ele tem, mano. Suíne pra dançar. Ele nos irmãos, tá ligado? Gostei do elogio. Você tá ligado no passado, né? Ah, porra, mano. Mano, é que assim, quem não é bonito tem que saber dançar. No Loris lá, ele foi na balada, eu vi o vídeo lá. Mano, você representou, hein, mano. Não, vou. Você tava melhor que o Justin Timberlake ali, hein? Não, não. Só no Estileira. Não, que isso. Mas é muito, muito, né, mano? É tipo um pavão, maluco. Ah, mas, mano, esse lance do cabelo dele, esse estilo. Não é à toa. Marcelão, ó, pega essa chuteira, por favor, aí, mano. Achei que você já tava apontando o cabelo dele. Marcelão. Tá longe. Então, mas o estilo dele fez com que, mano, o cara hoje tem uma linha de chuteira dele, tá ligado? Que é uma coisa que poucos caras têm, porque, mano, essa personalidade de dançar, de meter o cabelo diferente. Mas, às vezes, eu acho que é muito mais risu. Você acha que falta bola? É mesmo? É, eu acho que o futebol dele é ok, mano. Ah, mas, cara, desculpa. Mas o Beckham não era esses craques todos, não. Porra, mano. É, entendeu? Ah, eu vi de esforço, mano. Não, eu acho que ele era... Eu não achava, mano. Não, cara que driblava. Não. O Beckham batia bem por falta. Tipo, que dava uns puta passes. Então, esforço. Então, você não... Entendeu? Tipo, por exemplo, se o Zidane tá, sei lá, numa primeira prateleira do futebol mundial, o Beckham tá, pra mim, da terceira pra baixo. É, em termos de pós... É, óbvio que o Beckham tá acima do Pogba, mas... Mas pode ser questão de tempo também do Pogba, né, mano? É, o pessoal fala muito isso do Rivaldo, velho. Que se ele metesse um cabelinho ali e fosse um pouquinho mais estiloso, você teria sido campeão do melhor do mundo. Mas o Rivaldo fala isso dele mesmo. Ele fala que nunca puxou o saco de ninguém, nunca puxou de visual, porque ele falava que ele se garantia. Não fará isso. Mas aí tem um especial com o Fred. Pra fechar, hein, mano. Pra fechar. Sou ansioso. Olha isso. E agora? E agora? Não dá, irmão. Olha isso aqui. Todo respeito, mano. A Dicas fica pistola comigo pra caralho. Mas não dá, né? Mas não dá. Acho que nem a mãe, né? Não dá. Ô Fredão, e aí? E aí o quê? Não tem nem o que falar, né? Não era isso, não. Era especial com o Fred, mano. Tem outro, né? Tem outro. Esse aqui era só pra você dar uma ovulada. Esse parceiro seu aqui que eu encontrei uns dias desses aí, fui gravar com ele aí, ele mandou um recado pra você aí. A gente tá falando de futebol, estilo, não sei o quê. Fala, Fredão, tudo bem? Olha, só o que faltava é você falar de estilo. Conta pros caras aí quem que você vê se vestindo pra você se vestir também, viu? Com segredo aí, lá no aniversário do Daniel, você me perguntou e tal, tá? Então faz essa moral aí na minha esposa, valeu? Abraço. Traíra, né? Cara, ele é, cara, meu, é impressionante. Toda vez que eu vejo esse rostinho, me dá uma má parada, velho. Porque ele me trata como amigo, mas eu continuo tratando ele como ídolo, velho. E aí, tipo, toda vez que a gente se encontra, eu meio que vou reconquistando na minha cabeça a intimidade que eu já tenho com ele. Isso é muito louco, cara. E eu não lembrava dessa história. E é verdade. A gente tava lá no aniversário do The News. Ele tava lá embaçado. Falei, porra, você deitor, irmão? Que isso, pai? Falei, mano, a alfaiataria top, não sei o quê. E agora a gente tá indo no mesmo lugar. Aí é lá, hein? Que isso, hein? Que isso, hein? Que isso, hein? Que isso, hein? Ele mandou esse recado aí pra você, falando de estilo, que foi o nosso tema, nosso assunto hoje aí. Fredão, acho que você tem aí o Marcelão também, totalmente aí ligados aí nesse mundo, né, Gerson? É o que a gente falou, né? Tipo, é um boleiro, esse aqui é Red, esse aqui é Red, boleira. Mas, tipo, mano, futebol é um barulho que junta nós quatro e os treinos, né, mano? E essas memórias, né? Que jogar um Superstar Soccer não é todo dia valendo. Lembrar as copas. E é isso, mano. Eu quero agradecer a vocês dois aí, de verdade. Valeu, mano. Fred, valeu. Obrigadaço pelo convite, velho. Obrigadão aí. Fredão, era demais. Valeu, mano. É nóis. E é isso, galera. Esse foi só o primeiro episódio de muitos que virão. Daqui a pouco vocês vão ter os recados finais aí. Obrigado pra quem assistiu até agora. Tchau. Valeu. Então, o Fred tem um recado pra dar pra vocês aqui. Ah, moleque. Passou a bola pra mim. Então, ó. Valeu a todos vocês que assistiram o vídeo aí. Se inscrevam no canal, no Snickers.br. Deixem seu like aí. E é nóis. Tamo junto. Até a próxima. Valeu. Até. Fredão, é o seguinte. Escolhemos aqui agora o desafio. Pera, pera, pera. Fala aí. Nossa, dá até um bagulho. Você, molequinho Nutella, que nunca jogou o SuperStatus Soccer Deluxe, a gente vai jogar agora aqui, tirou um desafio, sabe? Olha a situação do Fred. Não, pera, você nunca jogou o bagulho? Como pode, né? Não, é mentira. Não é o videogame? Não é? Olha lá. Vamos falar a verdade mesmo. Pode tirar a fita. Olha lá. Continua do mesmo jeito. Colocaram o computador aqui. Isso é tecnologia. Isso é. Vamos falar a verdade. Pô, não é um negócio de mexer no YouTube, não. Não, não. É verdade. Vou ficar aqui com ele em baixo do braço. Mas se tiver que um processo por direitos agora, não era. A produção caiu. A produção já era, mano. A produção já era. Não, mas aí, tá vendo? Nossa, cara, pô. Olha lá, vamos jogar em HD o bagulho. Agora. Venha. E mandou, mano. Assim, ele, mano, é fenômeno em tudo, velho. Olha só. Perdemos aí. Obrigado, produção. Produção, corta. Não, por favor.